Olá, os hormônios produzidos pelo nosso organismo atuam como uma espécie de mensageiros, levando informações e instruções a diversas partes do corpo. Eles regulam o crescimento, o desenvolvimento, as funções reprodutivas e também o metabolismo. Os hormônios são produzidos nas glândulas e elas são várias. Uma muito importante é a tireoide. Ela fica localizada no pescoço, tem o formato de uma borboleta e pesa pouco, entre 12 e 30 gramas. Apesar de pequena, a tireoide produz hormônios capazes de controlar todo o metabolismo do nosso corpo. E é por essa importância que o mau funcionamento da tireoide pode gerar um verdadeiro transtorno, provocando distúrbios como hipotireoidismo, hipertireoidismo, tumores da tireoide... Bom, no programa de hoje, nós vamos entender o que acontece quando o nível dos hormônios produzidos pela tireoide não está adequado. Que sinais e sintomas indicam algum distúrbio? É comum associar o ganho de peso ao hipotireoidismo. Isso realmente pode ocorrer? E quanto aos nódulos, será que é possível perceber alguma alteração por meio do autoexame? Hoje tem-se percebido um aumento no número de casos de câncer de tireoide. Quais são os fatores de risco? Como é feito o diagnóstico e o tratamento? Essas e outras questões vão ser discutidas hoje no programa. Participe do nosso debate, fique com a gente e mande a sua pergunta. Está no ar, pense em saúde! Música Participam desse debate hoje sobre tireoide os endocrinologistas doutor Gustavo Castilho de Resende, a doutora Bárbara Érica Lima Caldeira e o cirurgião de cabeça e pescoço doutor Enaldo Lopes de Oliveira. E claro, você também. Queremos incluir a sua dúvida, pergunta, comentário ou até mesmo o seu depoimento nesse debate. Participe com a gente, pode ser por telefone 32090119 ou por e-mail saúde.tvhorizonte.com.br E eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso programa. Eu falei aqui na abertura que a sensação que a gente tem hoje em dia é que o número de pessoas com câncer vem aumentando e com queixas relacionadas a tireoide nós vamos entender se isso é fato e por quê. Só que para começar eu queria que a gente colocasse, que a produção colocasse para a gente aqui um desenho da tireoide para a gente, para vocês, está aqui, para a gente poder, doutor Gustavo, explicar para a gente essa glândula, a importância dela e quais seriam as funções da tireoide, doutor Gustavo. Pois não, boa noite. Então, Márcia, como você disse, a glândula da tireoide é uma glândula relativamente pequena, que fica na região cervical, à frente da traqueia, pesando em torno de 20 gramas, né? E próximo, é uma glândula pequena, mas de extrema importância, porque realmente ela regula uma série de funções no nosso organismo, né? E o excesso ou a falta dos hormônios que a tireoide provoca, né? Vão ser responsáveis, então, por doenças como o hipo ou hipertireoidismo, além de outras alterações anatômicas da tireoide, como o aumento da glândula, o bócio, ou mesmo os nódulos da tireoide. Mas, de qualquer forma, é uma glândula que é de fácil palpação, fácil acesso cirurgicamente também, como o Dr. Márcia depois vai falar, e que tem essa importância por essa regulação hormonal no nosso organismo. Ela, você diz que ela tem uma série de funções, ela regula mesmo o nosso metabolismo? Sim, o metabolismo está influenciado também na questão de batimento cardíaco, na questão da temperatura corpórea, na regulação do funcionamento do intestino, uma série de funções relacionadas à tireoide, aos hormônios da tireoide. Pequenininha e poderosa, né? Poderosa, muito. Poderosa. Ele falou aqui, rapidamente, a Dra. Bárbara, sobre o bócio, é uma coisa que a gente via muito anteriormente e que hoje em dia é mais raro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o bócio e por que ele sumiu, né? Sumiu. O bócio, na verdade, conhecido como papo, é o aumento da tireoide. E esse bócio, ele pode ser difuso, né? Que é o aumento difuso da glândula ou nodular, né? Com a presença de um nódulo único ou múltiplos nódulos. E a causa principal do bócio é a deficiência de iodo. Então, assim, por que ele sumiu? Porque desde 1953, o nosso sal é iodado, né? Então, antigamente, a gente consumia pouco iodo. O iodo está presente principalmente em frutos do mar, né? Peixes. E a população brasileira não consumia muito. Então, tinha-se uma incidência muito aumentada de bócio endêmico, né? Então, desde 1953, o nosso sal é iodado e com isso conseguimos abortar essa epidemia de bócio endêmico que existia, né? Hoje em dia, realmente, quase não se vê mais. Hoje em dia, o bócio endêmico por deficiência de iodo, ele é raro, né? Mas você pode ter bócio por doença tireoideana autoimune, né? Como o tiroide de Hashimoto, doença de Graves, né? Que causa uma inflamação crônica da tireoide, que pode dar um aumento. Você pode ter o bócio por doença nodular da tireoide. Pois é, vai. Já que você falou dos nódulos aqui, eu vou passar um pouquinho antes da gente falar do hipo-hipertireoidismo. Que nódulo também é uma coisa que as pessoas têm reclamado muito. E a partir do momento que ou elas sentem, ou elas percebem, às vezes, olhando no espelho, já vem um certo pânico, doutor Enaldo, em relação aos nódulos. Antes até de se fazer um exame para ver se é câncer ou não, todo nódulo deve ser retirado cirurgicamente ou não necessariamente? Olha, um complementando que a doutora Bárbara falou, um dos motivos do desaparecimento do bócio é porque tem a questão estética. Hoje, com a melhoria da técnica, a segurança da cirurgia, ninguém deixa mais virar um bócio igual no interior ainda. Ainda existem alguns poucos casos, né? Se o conceito de bócio é o que ela falou, é um aumento da tireoide. Mas muitas vezes esse aumento nodular pode não ser visível, né? Tem bócio que é mergulhante, tem bócio em pessoas brevilíneas, em pescoço curto, que não aparece. Para você ter uma ideia, 50% das mulheres acima de 40 anos têm nódulo. Então, a resposta é que nem todo nódulo tem que ser operado. Nossa, é um número alto que você acabou de falar, de 40, 50% das mulheres? E aumenta com a idade. Então, se fizer um ultrassom em todas as mulheres com 40 anos, metade vai ter nódulo. E nem sempre visível, nem sempre um problema estético. E nem sempre caso cirúrgico, então, né? Na grande maioria... Na grande maioria é benigno, né? Caso cirúrgico. Pois é. Aí, a gente até começou pelo nódulo. Se é benigno, vocês endocrinologistas, o que vocês fazem? Vocês mantêm um controle para ver de que maneira aquele nódulo aumenta ou não? Como que a conduta, a partir do momento que se descobre um nódulo, e esse nódulo não é câncer, não é maligno? Bom, em primeiro lugar, tem duas possibilidades de descobrir um nódulo. Primeiro, a própria pessoa, às vezes, um autoexame do pescoço, da tireoide, ela notar o nódulo, ou através de um médico que palpe o nódulo, ou através de um exame ultrassonográfico. Então, às vezes, a pessoa vai fazer um ultrassom da região cervical, que nem é especificamente para ver a tireoide, ou fazer um outro exame de imagem, detecta-se um nódulo na tireoide. Ou, direcionado exatamente para a tireoide, detecta-se um nódulo. Então, mediante um nódulo, a gente tem características no ultrassom que vão guiar, dizer se um nódulo pode ser benigno ou maligno. Mas o diagnóstico de certeza é pela punção da tireoide. Assim como se faça a punção da mama, no caso, para o diagnóstico de um câncer de mama, faça a punção da tireoide para diagnosticar a possibilidade de um câncer de tireoide, para a certeza diagnóstica. O ultrassom auxilia, às vezes, ele dá quase certeza do diagnóstico, mas a certeza absoluta é com a punção. E, mediante, então, o resultado da punção, é que nós vamos decidir se vai fazer o tratamento cirúrgico ou fazer o tratamento clínico de acompanhar aquele nódulo ou aqueles nódulos que, por acaso, existam. Lembrando também que existe a possibilidade de ter um nódulo, que é um nódulo que a gente chama de hiperfuncionante, quando a pessoa tem um quadro de um hipertireoidismo, associado com o nódulo, só o nódulo que produz um excesso de hormônio, que a gente chama de doença de Plummer, ou o nódulo tóxico da tireoide. Nesse caso, então, o tratamento é, às vezes, com iodo radioativo ou cirurgia e esse nódulo tem que ser retirado. Aí não tira, não tem necessidade de retirar a glândula toda, tira só o nódulo. Exato. Que, aliás... Mas é um nódulo também benigno, mas tem que ser retirado. E quando é maligno, geralmente a gente opta para o tratamento, dependendo do tamanho do nódulo, do tipo de nódulo, do tipo de câncer, um tratamento, às vezes, mais conservador ou a retirada de toda a glândula. Aí a pessoa, às vezes, fica insegura, pois ela foi lá, fez todo esse processo, o doutor Gustavo explicou, ela passou por um... primeiro ou se apalpou ou o médico apalpou e descobriu o nódulo, ela fez o ultrassom e ela fez a pulsão e o nódulo não era maligno, mas está ali. E aí não é indicação cirúrgica. Mas sempre fico com medo, será que esse nódulo que hoje não é benigno, ele pode se tornar um nódulo maligno? Existe esse medo, doutora Barbara? É, existe e a gente deve acalmar o paciente, primeiro explicar que o nódulo, se ele inicialmente a pulsão se mostrou benigna, existe, óbvio, que uma chance daquele resultado está errada, a chance de um resultado a gente chama de falso negativo, ou seja, do nódulo ter apresentado benigno na pulsão, mas ele for ser maligno, isso é uma chance pequena, de uma ordem de 3%. Então, por isso que o acompanhamento é necessário. Então, eu vou acompanhar esse paciente cujo nódulo a pulsão foi benigna com exames de ultrassom a cada um ano ou a cada dois anos, né? E vou acompanhar se esse nódulo está crescendo, se as características ultrassonográficas estão se modificando, se estão surgindo linfonodos suspeitos. Os linfonodos são ínguas, né? Que o câncer, geralmente, ele dá metástase, né? Sementinhas aí pra esses linfonodos. Então, a gente vai estar acompanhando essas cadeias linfonodais. Então, se houver uma suspeita de que esse nódulo possa ser maligno, a gente repunciona. Então, assim, não há a menor indicação de operar qualquer nódulo tireoide. Se ele é benigno na pulsão, eu vou fazer o seguimento. E acalmar essa paciente, ele não vai se transformar num nódulo maligno. Porque fica, né? Fica com medo. A maioria dos nódulos, 95% são benignos. Isso tem que ficar bem. Eu tô vendo, doutor Renato, quer comentar alguma coisa? Pode ser no próximo bloco? Pode. Porque o tempo desse esgotou. Então, segura aí, lembra aí. Lembra aí o que nós vamos falar, então, no próximo bloco. Estamos falando sobre tireoide e finalizamos falando sobre os nódulos benignos e malignos. As condutas que seriam, daqui a pouco a gente volta. Antes de ir para o intervalo, gostaria de fazer até um agradecimento. Porque ao longo de todo este ano, a campanha Faço Parte contou com a importante ajuda de milhares de pessoas que com generosidade contribuíram para a revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, para projetos sociais e manutenção dos nossos veículos de comunicação da Rede Catedral. A campanha Faço Parte, então, agradece cada gesto de doação e fraternidade. E para que esse trabalho continue alcançando o seu objetivo, estamos sempre convidando você a fazer adesão a essa campanha Faço Parte pelos telefones 3319-6111 ou 3209-3559. A alegria de fazer o bem contagia. Faça parte você também. Agora, um rápido intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar com a gente, com a sua dúvida, pergunta, comentário ou até mesmo um depoimento. Estamos conversando sobre tireoide. O telefone para participar agora é 3209-019. E o e-mail é saúde.tvhorizonte.com.br. Fique por aí, então. Voltamos já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.